o pessoal bom dia hoje eu vou fazer um picadinho simples com repolho e batata estou cortando a cebola o pessoal me pergunta como é que eu corto cebola com a ponta da faca faço isso e depois você faz esse movimento na ponta da faca e fica bem picadinho fiz o mesamplase temperei a carne que é o músculo tomilho sal e alho agora eu vou dar uma selada coloquei banha não vou dar uma selada na panela enquanto eu estou selando a carne vou fazer um feijão simples aqui eu não botei sal e aqui só vai folha de louro eu vou deixar uns 30 minutos quem está dormindo aqui vou refogar a cebola e o pimentão agora eu vou botar um tomate agora eu vou botar as batatas tecrúbola tepolho salsinha cebola Um pouco de extrato de tomate E um pouquinho de água Picadinho pronto Finalizar com a salsinha Feijão também está pronto 30 minutos Agora eu vou dourar a cebola e o alho Para temperar o feijão Foguei a salsinha também Agora Feijão Um pouco de água E sal a gosto E aí E aí E aí E aí E aí Paraná, entre a vítima que está na criança de 3 anos, um ônibus com 54 passageiros saiu. Tanto volta das duas não agulhada. Outras três vítimas já tinham sido levadas para o Instituto Médico Legal de Ponta Grossa. Exemplos campos gerais no Paraná, entre elas uma mãe e uma criança de 3 anos. Infelizmente tem uma criança de 3.